Música Então, vou explicar pra vocês o seguinte Tá vendo o sofá, né? Esse daqui é um sofá É tudo descalço, porque não pode entrar de chinelo no trailer Nem de sapato, nem nada, porque pode sujar Depois a limpeza, eu vou explicar pra vocês como é que a gente faz a limpeza Porque é um carpete, né? Não pode varrer, nem lavar Primeiro, vou explicar pra vocês Revestimento aqui, papel de parede Não tem a necessidade de a gente colocar papel de parede Mas minha mãe quis colocar porque Meu pai colocou um Colocou um tipo de madeira Eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome Mas choveu E ela emborcou tudo Aí a gente escondeu com papel de parede Eu achei bonito Primeiro a gente colocou A cola mesmo do papel de parede Só que no MDF Isso, a gente colocou o MDF No MDF não deu muito certo Tava descolando Saindo, despregando Aí a gente usou cola branca, tá? É... Colou tudo, agora não sai não Se for sair, vai rasgar Janela Foi ele que fez também Comprou essa fechadura Colocou o parafuso aqui, ó Tem um metalão aqui É... As janelas todas são em acrílico É... Eu tô tentando convencer o meu pai De colocar um... Sufilme aqui Mas ele disse que dia a dia Não fica muito bom Vamos ver Vai que não consegue Aí... É... Esse daqui já é um papel de parede diferente Já é papel de parede adesivo É papel de parede que tá na porta Tá lá mexendo aqui Papel de parede que tá na porta É um papel de parede madeirado Bem bonito até Armário nós temos dois É... Baú nós temos pelo menos quatro É... São dois juntos A gente tem esse daqui E esse daqui Esse daqui é pra colocar panela quente Esse daqui é pra colocar vasilha Essas coisas Comida Aqui tem um compartimentozinho Pra colocar comida Que a gente compra Sabe? Não perecível Tem a camelinha aqui pra travar Aqui também tem outro Debaixo da pia Ó Tá vendo? Um compartimentozinho aqui Pra colocar comida Ou uma coisinha Não sei qual o objetivo do meu pai Eu acho que é Um porta-treco Um porta-treco É... Isso aí mesmo Ó Aqui o cano da água Ali É o que leva Aqui É o desgoto Beleza Primeiro vamos Falar daqui da cozinha Ó Cozinha Água Como é que vem água Beleza Tem uma caixa d'água lá embaixo O trailer A gente liga aqui ó Tá vendo barulho? Chegou aqui E desce lá embaixo Meu pai vai arrancar O prato O prato Eu ainda não sei onde é que meu pai e minha mãe tá querendo colocar Ó Uma deiradinha ó Prato de parede Tem iluminação também Aqui ó Esse daqui é de fora Esse daqui é da cozinha Esse daqui Da sala É... Desligar tudo aqui pra vocês verem ó Tá vendo ó Iluminação aqui Aqui onde encaixa as camas Agora eu vou mostrar pra vocês onde é que encaixa né Como monta as camas E... É isso aí Aqui também tem Frigobar Também sustentado a energia solar Aqui tem o sistema de... De... De elétrica Que eu vou mostrar pra vocês agora Que é o sofá Como vocês podem ver Sofá né Sofá É... Aí Tá vendo esse compartimento aqui? Não é à toa É pra abrir Aqui tá o sistema de elétrica Não sei explicar muito pra vocês tá Vou mostrar aqui pra vocês Completos Se vocês quiserem pausar Nessa parte E quiser pausar Nessa parte Pra você ver como é que é ó Tá vendo Só pausar Nós também vamos Vamos Mostrar pra vocês como é que Fizemos esse trailer Desde o começo A gente vai fazer outro Vou mostrar pra vocês como é que a gente fez E... Pra vocês aprenderem Aqui é só um tour Só pra vocês verem como é que tá ficando Não tá pronto ainda Ó Decide mostrar aqui ó Vez em quando passa alguma coisa de percebido Mas a gente mostra de novo Aqui é o lugar dos ganchos da... Da cama Das camas né São... Três camas no total Uma de casal e dois de solteiro Aqui também tem outro baúzinho Mais dois ó Um de cá Outro de cá Aquele eleve da roda ali Isso daqui é a mesa Fica... Quando coloca a cama de casal Tá vendo isso daqui? Isso daqui levanta Levanta também E passa três ferros aqui Encaixando Tá vendo aqui ó Os encaixam aqui ó Vem aqui Aqui eu encaixo Lá tem outro E lá outro São três Encaixa daqui Até aqui Isso daqui levanta Isso daqui também E os dois ficam no meio E coloca dois ferros aqui A gente ainda tem que colocar esses três ferros Porque tem uma regulada E a gente também tem um armarinho De colocar Sei lá Qualquer coisa Ó Aqui também tem outro Como se fosse um criado né Eu acabei de lembrar Que eu esqueci de mostrar pra vocês O fogão Aqui Tem essa mesinha aqui né A gente abre Que tem um fogão Ali é mangueira de gás Fogão aqui né Uma boca por enquanto Aqui A gente colocou papel de parede É... Adesivo Pra poder molhar Nem descorrer Esse daqui também é Lavável né Esse papel de parede aqui Colocamos também com cola branca Eu e minha mãe E... Deixa eu ver o que mais Ele veio até aqui Aqui embaixo É papel de parede Adesivo também Madeirado Esse daqui não Esse daqui é com cola E aqui no chão A gente tem o carpete A gente vai colocar um tapetizinho assim Pra decorar Não fica só o carpete No seco E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que monta A mesa E as duas camas Essa daqui eu não vou poder mostrar Por enquanto Porque a gente não tem os três ferros Como eu falei pra vocês né Então eu vou mostrar pra vocês agora Beleza Agora é assim Vamos tirar os travesseiros né Levanta isso daqui Lembra daquele Baú que eu falei pra vocês Que fica Esse deão Tô cascando Aqui ó Beleza Montei Aqui Vou mostrar pra vocês Onde é que encaixa tudo Aqui tem um buraquinho Bem aqui ó Tem um buraco aqui ó Onde ele encaixa Tá vendo ele é através do outro lado Tem um metalão aqui É E ele encaixa aqui num buraco Esperar focar Encaixa nesse buraco aqui O gancho encaixa lá no teto E ele entra aqui Do mesmo jeito no outro lugar Ela foi Nivelada né Agora aqui Já é um sistema mais diferente Pra não poder abrir a mesa Ó Tá vendo aqui ó Ele entra aqui dentro Tá vendo Um buraco que tem aqui E entra Aqui dentro Em outro buraco Que encaixa a mesa também Agora eu vou mostrar pra vocês Como é montada a mesa A mesa eu vou ter que desmontar as camas E montar a mesa Porque ela não pode Ser montada junto Porque esse daqui não deixa Tá vendo Não deixa ser levantada Vou mostrar pra vocês Terminei de desmontar as camas Eu coloco tudo Aqui debaixo de novo Todo O gancho daqui Daquele buraco aqui ó Tem um buraco ali Aquele buraco E do Das camas Coloco tudo ali dentro de novo E Agora eu vou montar a mesa Tá vendo esse ferro Que estava Esteve atravessado Esse tempo todo Então Ele tá solto Beleza Ele tá solto Eu tiro ele Eu vou precisar dele Levanto ele E venho aqui ó Encaixo ele Pronto Agora eu vou mostrar pra vocês Eu também Não dá pra ver Porque sem a luz Mas ele Colocou um pedacinho Do metalão Abriu ele Parafusou E colocou Ele Parafusou E Ele 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.